Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu corretor do Brasil? Meu caro, senti no coração hoje de passar algo em especial para vocês. Algo que vai mudar o patamar do litoral e vai transformar a vida de milhares de pessoas. E você pode fazer parte desse mega investimento e ainda ter grandes lucros. Fica comigo até o final, que esse conteúdo é exclusivo para você aí do outro lado da tela. Vem comigo! Em um litoral que sugere o bem-viver, a solução definitiva para o problema que não pode esperar. Um destino dá um passo que faltava para viver um novo tempo, mais que um novo lançamento, um novo marco. Apresento a vocês com exclusividade aqui do canal, o Marco Life Complex, o maior empreendimento do litoral norte gaúcho. Olha só, gente! Antes de contar como nasceu esse empreendimento, a história, as pessoas envolvidas, famosas, eu quero contar quem estará envolvido aqui. Vamos lá! O projeto vem do escritório Ronaldo Rezende by Pininfarina, o cara que desenha as Ferraris, que fez o Pininfarina em Porto Alegre, que desenhou o Porsche Consul e o Pininfarina em Balneário, Rio de Janeiro e São Paulo. Arquitetura de primeiro mundo com assinatura do Pininfarina. Segundo, a maior construtora de hospital do Brasil, mais de 100 mil metros de hospital entregue no Brasil, inclusive Mãe de Deus em Porto Alegre, inclusive, nem vou dizer mais nada, Albert Einstein, foi eles que fizeram. Terceiro, tá, gente? A Unicred, o Banco dos Médicos, será o patrocinador e financiador para os compradores. Eles nunca deram, agora estão abrindo 360 meses para os médicos pagarem os seus consultórios e salas que vai ter à venda nesse empreendimento. Além do próprio jogador Vargas, e esses são então os cases, as marcas de sucesso desse belo empreendimento. E me esquecendo também da família Pesse, que é tradicionalista aqui da nossa cidade. Aliás, um abraço para ti, meu querido amigo Alfredo Pesse. Agora sim, deixa eu te contar um pouco da história, como nasceu esse belo empreendimento que vai marcar a cidade de Capão do Canoa. E aí E aí Então, gente, Gente, o empreendimento é grande e eu quero contar detalhe por detalhe para vocês. Mas primeiramente eu quero contar a história, como surgiu, como nasceu esse belo empreendimento. Pioneiro nessa história está a família Pesse, uma família tradicional aqui do nosso litoral norte gaúcho, com grandes empreendimentos, cases de sucesso, mais de 90 mil metros quadrados entregue, mais de 20 anos no nosso litoral norte gaúcho. A consultora Pesse, junto com o Alfredo Pesse e o dono da área, onde antigamente era a garagem de ônibus da Planalto, aliás, um belíssimo terreno de 6.900 metros quadrados, tinha um projeto ousado de fazer algo virado para a saúde, porque o terreno ali era próximo aos hospitais e clínicas. Aconteceu no meio dessa trajetória, de 2, 3 anos, que o dono da área não poderia mais permutar receber imóvel com parte de pagamento nesse empreendimento. Ele só poderia vender. Então, o Alfredo Pesse, junto com a sua família, reuniu-se com investidores e acabou encontrando um investidor, um jogador de futebol, chamado Vargas, chileno, inclusive jogou no Grêmio, os colorados não gostam muito. Mas aconteceu que, então, houve a compra da área e agora nós temos o projeto. O segundo ponto seria ir na prefeitura, conseguir a assinatura do prefeito e da Câmara de Vereadores para tentar mudar o projeto, já que o projeto teria interesse público na área da saúde. Aconteceu, então, que o projeto foi aceito pelo prefeito, o prefeito era totalmente favorável e foi lançado na Câmara de Vereadores, onde foi um sucesso, todos os vereadores assinaram e houve algo extraordinário lá. Uma das vereadoras pediu por que vocês não fazem 150 leitos, lançou um desafio e como a família Pesse e, juntamente, todos os seus sócios gostam de desafios, vai ser entregue, nesse local, 200 leitos para a cidade e para o litoral de Capão da Canoa, onde 100 leitos são SUS e 100 leitos particulares, 20 UTIs e todo o complexo de serviço hospitalar, que eu quero dizer para você daqui um pouquinho. Essa é a história, realmente é um marco para a cidade e para a praia, para o litoral do Rio Grande do Sul. Esse projeto começou há mais de três anos atrás e hoje está sendo entregue e lançado em pré-lançamento. Agora eu vou te contar o que vai ser oferecido de serviços nesse local magnífico. Vem comigo! A ideia inicial aqui é mudar o patamar do litoral e transformar a vida de milhares de pessoas. É um litoral que sugere o bem viver, a solução definitiva para o problema que não pode esperar. Um destino que dá um passo que faltava para viver um novo tempo, mais do que um novo lançamento, um novo marco para o Rio Grande do Sul e especialmente para o litoral norte gaúcho. Apresento para vocês o Marco Life Complex, o maior empreendimento do litoral norte do Rio Grande do Sul, talvez do sul do país, com mais de 78 mil metros quadrados. Só o hospital, 23 mil metros quadrados de área construída, onde vai ser oferecido serviços de bloco cirúrgico, unidade de tratamento intensivo, maternidade, UTI neonatal, oncologia, hemodiálise. São 200 leitos de internação, sendo 20 UTIs, 100 pelo SUS e 100 leitos particulares, serviço de diagnóstico por imagem, imagem laboratório e patologia e muito mais outros serviços. Nesse belíssimo terreno de 6.900 metros quadrados, com uma super localização no centro de Capão da Canoa, serão feitos seis grandes edifícios, seis grandes torres, onde terá um hospital com 200 leitos, com 23 mil metros de área construída, com 67 metros de altura, equivalente a um prédio de 22 andares. Foi, inclusive, mudado o plano diretor para poder receber esse belo empreendimento que vai marcar o nosso litoral e a nossa cidade de Capão da Canoa. Além disso, tem mais cinco torres. O Marco Healthcare, apartamentos de longa e curta temporada integrado ao hospital com serviços hospitalares. O Marco Business Center, offices consultórios integrados ao complexo de saúde. O Marco Prime Residence, apartamentos de altíssimo padrão com sacada e lazer no rooftop. O Marco Shopping Mall, o mix de loja e espaço para operações de saúde, tais como as farmácias. O Marco City Park, 696 vagas de garagem rotativa, anexada ao grande complexo hospitalar e todo esse polo que será feito no centro, no coração da praia de Capão da Canoa. Ficou interessado? Quer investir? Quer ganhar dinheiro e ainda ajudar a cidade de Capão da Canoa? Nós temos aqui consultórios e salas comerciais a partir de R$ 60 mil de entrada e saldo em até 48 vezes direto com a construtora. Nós temos também apartamentos de dois dormitórios de frente a partir de R$ 70 mil e saldo diretamente com a construtora em 48 vezes, parcelas que cabem no seu bolso. Você vai receber seu apartamento, vai receber a chave e ainda não vai ter pago todo o valor e já vai ter valorizado muito. Não deixe de saber mais informações, de visitar o local. Nós temos uma maquete, nós temos local especial para receber você. Mesmo que se você for do outro estado, programe-se. A gente ajuda você até a escolher o hotel ou consegue um apartamento para você vir conhecer. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo. Aguardo vocês, aguardo o contato de vocês. Tchau e um abraço ao seu amigo Diego Rodrigues, seu corretor da praia. Tchau e um abraço ao seu amigo Diego Rodrigues, seu corretor da praia.